Atenção, galerinha do Prevup, para mais uma dica para quem vai fazer prova de inglês no ENEM, tá? Uma forma legal de você treinar e compreender um pouco como funcionam as questões do ENEM é resolvendo questões de provas anteriores, tá? Você tem acesso a essas provas, gabaritos, muito facilmente na própria página do INEP e você consegue também, resolvendo essas questões, se familiarizar com o estilo de texto, o tipo de alternativa que eles colocam, o enunciado, isso ajuda muito, tá? Uma outra prática que é muito legal é estudar a resolução dessas questões comentadas, tá? Então, tem muitos vídeos em várias plataformas, inclusive no canal do Prevup. Tem vários vídeos com resoluções de questões, tanto de ENEM quanto dos simulados do Prevup. Então, essa é uma forma legal de você estudar e de manter você mais familiarizado com a prova, tá bom? Fica atento, aproveita essa dica e até a próxima!